Música Hora do Faro Eu te quero de volta com a história da Camila e do Wagner Os dois tiveram um intenso relacionamento que chegou ao fim por causa de mentiras Mas o Wagner, gente, tá super arrependido Ele sabe que errou E hoje ele vai fazer de tudo pra ter a Camila de volta e realizar o grande sonho dela Se casar Olha quem tá aqui, fala Gustavo Gente, chegou aquele momento, o momento das dicas de moda do nosso Gustavo Sart Afinal, imagem e estilo são muito importantes, não é isso, Gustavo? É isso aí, olha, vamos falar de grandes tendências já do próximo verão Deixa eu te mostrar o vestido da Fernanda, Rodrigo Olha, as cores que vão fazer sucesso no próximo verão já vai anotando aí você de casa Pra começar, o azul E algumas tendências, algumas inspirações vêm do fundo do mar Como essa estampa que a gente tá vendo Que também é mesclada com o Animal Print Na verdade, Rodrigo, é um mix de estampa Muito legal É estampa com o fundo do mar, mesclada com o Animal Print Na cor que vai bombar na próxima estação Sabe quanto custa esse vestido? Maxi comprimento, outra tendência de moda Lá no Torra Torra Quanto? Vamos saber, gente, quanto? R$ 39,99 Sensacional, né? Legal, né? Agora, e pros homens, também tem coisa legal? Tem, claro, vamos ver o look do Leandro, gente Olha, o xadrez vai continuar As camisetas com estampas grandes Mas olha aí, a mistura no xadrez do azul com o verde Que é outra leitura que vai bombar no próximo verão Olha que linda essa estampa xadrez, Rodrigo Eu gostei dessa bermuda, Gustavo Legal, né? E sabe quanto custa essa bermuda? Quanto? R$ 29,99 Gente, sensacional, né? Dá pra ficar na moda gastando pouco, né, gente? É verdade, gente Só no Torra Torra você vai encontrar tudo pra ficar na moda com ofertas inacreditáveis E mais, viu? Comprando com o cartão Torra Torra, você concorre a prêmios incríveis Então acesse agora mesmo, anota aí, ó www.torratorra.com.br E você vai saber como participar desse verdadeiro show de prêmios É isso aí Torra Torra, a moda do preço baixo Valeu, Gustavo Valeu, Rodrigo Até domingo Tchau